Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal da Minha Aquema Livros e eu hoje vou mostrar-vos um bocadinho do que vai ser o meu 2013 em termos de leitura. Então, a tag é 12 livros para 2013 e eu vou mostrar-vos 12 livros que quero ler em 2013. Não necessariamente, não são apenas estas leituras que eu vou fazer, eu vou ler e vou completar os meus meses com outros livros porque eu não consigo ler apenas um livro durante um mês, leio sempre mais do que um. Por isso, estes livros que eu vou mostrar é um para cada mês, portanto, são 12 e eu estou a pensar com certeza ler muito mais livros, mas é para vocês terem mais ou menos uma ideia daquilo que eu vou ler da minha estante, os autores que eu quero, pretendo conhecer. Então, vamos começar por a Toni Morrison com um livro Beloved, ela é Prémio Nobel da Literatura de 93. Eu ainda não li nada desta autora, então pretendo começar por este, que é uma coleção que eu tenho que são os Prémios Nobel da Literatura. Ela pertence a esta coleção e este é um livro que eu quero muito conhecer. Outro livro é a Madame Vauvary, do escritor Flaubert, uma obra publicada em 1857, também de uma coleção que eu tenho, que é também numa revista, A Visão, é uma coleção com vários clássicos, mas eu não tenho a coleção toda, tenho este e pretendo ler. Outro, é o este Nada de Novo, do Eric Maria Remarque, este quero muito, muito ler também. O quarto livro, A Sangue Friu, do Capote, da tal coleção que eu mostrei no vídeo anterior. Este, Dom Casmurro, do Machado de Assis, também pretendo conhecer e ler, ele ainda está dentro do plástico, também é uma coleção que eu estou e quero muito mostrar-vos. Um autor português, O Ano da Morte de Ricardo Reis, eu quero muito ler este livro, é da Caminho, um livro, ele é bastante simples a capa. O outro português é A Ilustre Casa de Ramires, dessa de Queiroz, este é assim um livrezinho de bolso, pequenino, e também pretendo ler. A Mãe, de Gorky, também que é um livrezinho de bolso, também pretendo ler. E agora? Bem, Gabriel Garcia Marques, Conviver para a Contada, é um livro que já tem muito tempo, mas chega uma parte e desisto da leitura, mas estou a pensar, a voltar a lê-lo, e acabá-lo. É tipo uma autobiografia. Os Irmãos Karamazov, do Tovsketsky, do Tovsketsky, do Tovsketsky, nunca sei dizer este nome, em diante, mas este livro estou a pensar, ler, talvez ainda, no final deste ano, início do próximo. Os Miseráveis, Vitor Hugo, o filme está quase a sair, vai sair em janeiro, e eu quero ler, que será, talvez, com certeza, o meu primeiro livro de janeiro, ou o meu último livro de dezembro. E este, pela estrada fora, do Karaoke. Pronto. São 12 livros, 12 propostas para 2013, e estou ansiosa por conhecer as vossas, por isso, se estiverem interessadas em fazer um vídeo, com as próximas leituras, do próximo ano, estejam à vontade, deixem vídeo e resposta, deixem no comentário, deixem por aí, eu quero ver, eu quero conhecer, e, que tal, aderirem a este desafio, que eu estou a lançar. Um beijinho, boas leituras, e tudo bom.